Alô amigos clientes, estamos aqui com esse belíssimo e raro tapete peça Saruk antigo, medindo 1,41 por 1,1 de largura, desenho floral, tapete peça Saruk iraniano, fabricado artesanalmente no Irã, tapete antigo de uns 80 anos aproximado de idade, anelina da lana natural, todo perfeito, já lavado, pronto para uso, tapete peça Saruk, perfeito, tapete de colecionador, envio certificado de origem, frete grátis para todo o Brasil, belíssimo tapete peça, antigo, todo perfeito, belíssimo tapete peça Saruk iraniano, 1,40 e... 41 por 90, 1,40 e 41 por 1,1 de largura, grande abraço amigos e clientes, até a próxima.